Jordan, LeBron, Colby... Jordan, LeBron... E Robert Jefferson. Quem que era, mano? Jordan, LeBron... Colby... Era o... Stephen Curry. Stephen Curry. Mas quem montou esse monte de baixo? Só reformulando. Jordan, LeBron... Colby e Curry. Curry. Desses quatro... Quem é o menos influente? Kobe. Moleque... Mano, menos influente, viado. Cara, o LeBron não foi tão influente assim. Tipo assim, o Curry e o... O Curry e o Kobe não dá pra tirar. O Curry e o Kobe não dá pra tirar dessa lista. Porque o Curry é muito influente. O LeBron não foi tão influente. E não é nenhum absurdo... E isso não é desmerecer o LeBron em momento algum. Agora, influência de jogo... É... Sei lá, mentalidade... O LeBron... É, porque é muito difícil você ser um LeBron, né? É. Pô, assim como qualquer um desses caras. É, mas eu... Eu digo... Sei lá, eu acho que... Facilidade de replicar, tipo, um Curry... Você não... Obviamente não... Não sei. Quer dizer, pode ter alguém que um dia ultrapasse ele, né? Não, tipo assim... É só, entre várias aspas, treinar. Exatamente. Só entre várias aspas. O LeBron, tipo assim... Ele é muito completo em tudo, né, mano? Você não tem como treinar pra ser um LeBron. É. É foda, tá ligado? Não, mas por mais que o LeBron seja um monstro da natureza... Isso não tem nada a ver com influência. Entendeu? Não, mas tem um pouco, assim... É questão de, tipo assim... Ninguém você se enxerga, tá ligado? Eu entendo o ponto dele. Eu vejo muita gente falando, assim... O que que eu acho que o... Na minha visão... Os shooting guards, eles são... Alguns dos caras jogadores que são mais valorizados na liga. Valorizados, como assim... As pessoas gostam mais, tá ligado? Porque eles são mais próximos das pessoas, tá ligado? Tipo assim... Mano, vocês tem o tamanho do Jordan e do Kobe, tá ligado? Vocês dois tem a mesma altura que ele tem. Vocês são maiores que o Curry, tá ligado? Então, tipo assim... Caralho, tomou grandão, velho! Vamo! É possível, tá ligado? Tipo assim... É mais próximo um Jordan, um Kobe, um Curry do que o LeBron, tá ligado? Porque o LeBron é muito doentio. A única pessoa que eu vivi na minha vida que parece com o LeBron em questão física é o discreto, tá ligado? Mesmo assim não chega perto, tá ligado? Tipo assim... É uma coisa muito distoante. O discreto no auge. É, o discreto no auge, tá ligado? E é muito distoante. Então, acho que tem isso que ela não falou. Tipo, tem uma certa questão de represatividade que o LeBron, ele se afasta nesse ponto por ele ser um demônio de ser humano, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, ele tem a questão de represatividade da influência que ele teve pro entorno dele, politicamente, tá ligado? Falando não politicamente apoio um lado, não. Falando politicamente é... Socialmente. Como que ele impactou o social... Impacto cultural, sociocultural dele, tá ligado? Então, recapitulando. Entre LeBron, Kobe, Curry e Jordan, LeBron James foi menos influente. Não sei, velho. Cara, é muito difícil isso, cara. Foi exatamente isso. Foi exatamente o que você falou. Mano, Jordan... Be like Mike. É. Todo mundo queria ser como o Michael Jordan. Eu não. Eu queria ser igual Ronaldinho. Não, peraí. Eu queria ser igual Ronaldinho. Tanto que eu nasci o topete dele. Eu não nasci o corte do Michael Jordan. Tem o quadro do Michael Jordan, você se careca. Não tem o corte. Desses caras aqui, mano, a gente tem o Kobe, que era o reflexo perfeito do que o Jordan representava, aplicava dentro de quadra. E você tem o LeBron que usa 23 porque ele foi influenciado pelo próprio Michael Jordan. Mas então o Kobe também é uma cópia do Jordan. Entendeu? Sim, mas é uma cópia do Jordan. Mas o Kobe vem a questão da manometality. É a questão do que ele fazia, não só dentro de quadra, mas em outros âmbitos. É, porque ele era uma cópia fiel do Jordan. É. O Curry... Era tirano igual. O Curry é o cara que, obviamente, inspirou muitos novos atletas jovens com a mesma estatura física que ele, a jogar da maneira que ele joga assim. Você não pode ser um monstro de 2 metros com 100, 110 quilos de força. Sim. Que tu pode jogar como o Stephen Curry joga. O LeBron, ele é muito distante fisicamente. Porque ele é um tanque. Ele é um monstro. Não, mas desses caras, eu acho que ele é o mais próximo, mais conectado da realidade que o resto. Tipo, tem que conectado da realidade que eu digo que se importa, que entende o contexto sociocultural que ele vive e a importância que ele tem para a sociedade. Então, a gente tá falando de influência... Só de basquete. É, fora da quadra. É, mas então, essa parada é real, é muito foda, mas ela é muito do americano, tá ligado? De quem tá lá, da comunidade dele. Sim, sim. Então, tipo assim, é uma influência do caralho foda, pô, ele tem uma escola onde ele banca o ensino de todo mundo, beleza. Só que isso é lá nos Estados Unidos, tá ligado? Mas é porque também eu não posso cobrar que o cara faça isso no Brasil. Não, mas não é cobrar, mas eu acho que essa influência social pro mundo, pro todo, né? É, eu acho que as pessoas não enxergam tanto dessa forma, tá ligado? É, pode ser, pode ser. Que é uma parada muito do americano. Enfim... É, foia, talvez tiraria o Lebron dessa brincadeira. Tiraria o Jordan. Tiraria o Jordan. Sim, mas... Vou levar pro pessoal, vou levar pro pessoal. Filho do Jordan. Não, veja. Deixa quieto, deixa quieto. Mas... Enfim, cara. Posts e memes que a gente vê aí, é impossível não... É, um debatezinho. Então também já deixa aí nos comentários. E, de novo, não é querer desmerecer o Lebron em momento algum, até porque a gente tá falando de caras que... Do Lebron, porra. A gente tá falando de influência, mano, tá ligado? Tipo assim, o Wilson é pra estar nessa negócio mais que o Lebron, tá ligado? Tipo, o Wilson tem uma influência maior que o Lebron, tá ligado? É. Deixa eu ouvir alguém arremessar e falar Lebron. Não. Não, o Tugri fala Kobe Curry. Entendeu? Mas, mano... Eu tava arremessando a semana passada na classe... Você quer dancar, mano? Você pensa em voar que nem o MJ, porra. Entendeu? Mas se a gente pensa como um jogador de basquete, é o Lebron. O Lebron é um jogador de basquete completo, tá ligado? A cara faz tudo, né? Assim, é foda também. Mas ele acaba ficando atrás desses caras. É justo, é justo. Então, enfim. Tá dizendo a minha discussão e vocês deixam aí nos comentários. Nunca vendeu tanto tênis contra o Jordan, né? Ó, já comprei briga com a galera do Curry, já comprei briga com a galera do Lebron. Hoje vai ser uma delícia esses comentários. O que é isso aí? Agora... E aproveitando que a gente tá falando do Kobe aqui. Que a gente teve uma... Uma frase do The Road. E aí